O SECRE, Serviço de Engajamento Comunitário, situado em Vitória, Espírito Santo, nas comunidades Território do Bem, chamado também de Poligona 1 do município de Vitória, abrangendo os bairros de São Benedito, Itararé, Bairro da Penha, Consolação e outros mais, foi vendo desde o início dos seus trabalhos que trabalhar em rede articulada com uma entidade chamada do terceiro setor dava e colhia resultados com maior rapidez e compartilhava todo o saber em forma de rede. Quando dizemos que o SECRE é uma entidade do terceiro setor, estamos querendo dizer e consideramos o primeiro setor, o Estado, o segundo setor, a iniciativa privada e o terceiro setor é o setor das organizações não governamentais, também chamadas organizações da sociedade civil. O SECRE tem uma diretoria totalmente em caráter voluntário, tem entre seus quadros profissionais remunerados em sua maioria e outros profissionais que são profissionais voluntários. Trabalhar com as redes de proteção, com as redes de atendimento, é o dia a dia que os diversos técnicos do SECRE estão inseridos e nas diversas redes. Podemos colocar como exemplo a Rede Juventude. A Rede Juventude é uma rede composta por entidades como a nossa, outras entidades da sociedade civil, também pelo poder público, principalmente nas áreas de educação, as unidades de saúde que estão sediadas nos bairros que nós trabalhamos, os centros de referência em assistência social, os tão conhecidos CRAS, que de alguma forma estão conjugando com os trabalhos nessas entidades o objetivo do atendimento às metas de caráter governamental, sejam elas em nível federal, estadual ou municipal. Os CRAS, que são os centros de referência em especialidades de assistência social, que também dividem com o SECRE e com todas as outras entidades da sociedade civil do entorno, um trabalho bastante articulado. Uma forma exitosa desse trabalho articulado é o programa, o projeto Mães Jovens, que fica situado dentro do programa Juventude. Quando nós começamos o nosso trabalho em rede articulada com as unidades de saúde, foi muito interessante, porque muitas vezes a adolescente, nova em idade ainda, ela não tem muito hábito de ir à unidade de saúde, a não ser que ela não se sinta bem, que ela seja cometida de alguma dor. E as nossas reuniões dessas adolescentes, as nossas reuniões com as mães jovens, sempre foram reuniões muito frequentes, em que elas não faltam, elas têm prazer em participar dessas reuniões. E aí as unidades de saúde, principalmente dos bairros de Consolação e bairro da Penha, viram que se juntos trabalhássemos, poderíamos chegar mais depressa ao que nós desejamos muito, que é a questão de uma boa saúde, de uma saúde, sexualidade na saúde também em caráter preventivo, em caráter curativo. E pudemos ver também do território do bem, que participamos mensalmente de reuniões onde estão nove associações de moradores de toda a Poligona 1, discutindo as necessidades, trazendo os problemas para os representantes estaduais, para os representantes municipais, para os secretários que estão à frente dos poderes municipais e do poder estadual. E tudo esse tecido, vamos dizer assim, tudo isso que é feito em conjunto, vem trazendo naquela região, acredito que em outras também, mas naquela região, porque nós temos dados constatáveis dessa região, uma melhoria muito grande e de caráter duradouro. De caráter duradouro, porque na medida em que nós trabalhamos a família, nós estamos trabalhando desde uma criança recém-nascida, até seu avô, sua avó, seus pais, e esse sentido dessa articulação vem trazendo também, no grupo que é atendido pelo SEC, no grupo que constrói junto essa autonomia dentro do projeto do SEC, muitos voluntários também da paróquia, da paróquia, quero dizer, das comunidades. No próximo programa, nós vamos falar um pouco do desenvolvimento normal, do desenvolvimento afetivo, intelectual, emocional, que nós dedicamos a todo aquele educando que está conosco. Legenda Adriana Zanotto